Oi gente, ele é tudo bom? Bem-vindos a mais um dia de VEDO. Hoje vou falar um pouquinho mais sobre Londres, agora sobre valores. Eu gravei um outro vídeo, mas não gostei muito, assim, achei muito enrolado, então tentei gravar esse aqui mais sobre quanto você vai gastar, sobre umas dicas, né, pra você dar uma economizada lá em comida e tal, pra você se divertir mais, né, e acabar gastando realmente com passeios, com baladas, com bar, umas coisas que você gostar. E então vou falar as circunstâncias que eu fui. A gente foi em 4 adultos, dividiu uma casa entre nós 4, 4 amigos, como eu disse, foi no Bad for Place, a gente já comprou o cartãozinho da Oyster, gastou lá 33 libras, se eu não me engano, mais 5 do cartão, então vai, 38 libras no cartãozinho do metrô pra você andar à vontade durante 7 dias. Então estávamos hospedados numa casa, que a gente poderia fazer as refeições do dia nessa casa. Primeiro a gente comprava coisas para o café da manhã. Na média, a gente gastava de 10 a 12 libras pra comprar comida pra 4 pessoas, que incluía, e durava, assim, uns 2, 3 dias, né, porque a gente comprava pão, leite, uma manteiguinha, presunto, queijo, suco, porque eu não sou muito do leite, e chás e cafés, enfim. Na primeira compra, óbvio, a gente gastou, acho que umas 20 libras, mas aí depois a manteiga durou até o final, café durou até o final, não, manteiga a gente teve que comprar outra, mas café durou até o final, chá durou até o final, o que a gente repunha, assim, nos dias, era o leite, pão, acho que a gente comprou algumas vezes, o suco também, né, e o presunto e queijo, enfim. Mas isso, essa reposição de café da manhã dava uma média de 10 libras por dia pra 4 pessoas, então cada um gastava mais ou menos 2 libras e meia por dia para um café da manhã feito em casa, que, como eu disse, em todos os lugares, desde hotéis até casas que você alugue, vai ter uma torradeira pra você fazer ali suas torradas e fazer seu sanduíche, enfim, falando em libras aqui. Então 2,50 por dia no café da manhã. No almoço, geralmente, a gente almoçava na rua, né, a gente comia em casa, ia passear, almoçava na rua e voltava à noite. A gente almoçava bastante no Pret-a-Manger, é um lugar muito legal, eles têm coisas orgânicas e lanches naturais, mas tem também ali, tipo, um macarrão com queijo, lasanha, comidas quentes, tudo pronto. Você chega, vou colocar umas fotos aqui, você chega no lugar, tem uma prateleira enorme com lanche natural que a gente conhece, tem salada com grelhado, tem só salada, tem salada de fruta, tem só fruta picada separada, sucos naturais, refrigerantes sem conservantes e sem corantes. Na verdade, tudo na Europa é sem corante, né, mas enfim. Tudo coisas orgânicas, super gostosas, quentes ou frias, e aí tem tanto pra quem tá fazendo dieta de carboidrato, dieta de proteína, dependendo do tamanho da loja, né, vai ter coisinhas, assim, bem específicas. Então é um lugar muito legal pra se comer e muito barato. Infelizmente, eu não achei nenhuma notinha aqui do Pret-a-Manger, mas se eu não me engano, na média, o lanche ou refeição era, tipo, 7 libras, uma coisa assim, mais o refrigerante que você fosse tomar, enfim. Então esse Pret-a-Manger é o que há, e tem qualquer esquina de Londres, você vai encontrar uma lanchonete dessas. São comidas muito boas, frescas, tem lá a data de fabricação, tudo, são coisas feitas no dia, você pode escolher entre coisas quentes e coisas frias, é muito legal. Recomendo muito o Pret-a-Manger se você for comer, almoçar, lanchar na rua, tem aqueles enrolados, se abata, tem de tudo. Não tem desculpa se você tiver na dúvida, como no Pret-a-a-Manger, se você não encontrar nenhum restaurante, a opção que eu dou é uma comida boa e barata, não super barata, mas é isso, é em torno de 7 libras, mais ou menos, tem lanches de 5 libras, saladas, mas também tem saladas de 13, na média, umas 7 libras por refeição, você comer um lanchinho básico, e aí se você quiser pegar um suco, alguma coisa, mais uma, duas libras. Pra quem quer economizar muito, aí tem os meal deals, que eles falam no supermercado. No supermercado, você tem uma parte que é meal deal. O que você pode pegar? Você pega um lanchinho, tem lá tudo anotadinho, o que faz parte. Você pega um lanchinho, um snack, que vai ser tipo castanhas, ou um saquinho assim pequenininho de salgadinho, um saquinho pequenininho de alguma, não é cornflakes, de algum cereal, alguma coisa, e um refrigerante, suco, vai estar tudo explicadinho assim no meal deal. Então você vai pegar um snack, um lanchinho e um suquinho. Tem lugar que é 5 libras, tem lugar que eu vi até por 3,90, acaba que por 10, 15 reais, você come esse lanchinho assim, um lanchinho, um snack e um suquinho. Quem, de repente, quer fazer uma refeição rapidinha ali no almoço, pra depois, na janta, né, comer uma coisinha mais legal, aí tem esses meal deals nos mercados também, que é uma coisa, assim, super baratinha. Isso sim é super barato. Uma refeição por 5 libras em Londres, e assim, rápida, né, uma coisa super barata. Nos supermercados também, eles têm, assim, naquele Sunsbury, até no Carrefour Express, na Tesco também, são os supermercados que tem lá por ali, o H. Rose, o H. Rose também. Tem, em vários supermercados, eles também vendem algumas refeições prontas, ou refeições pra você esquentar no micro-ondas. Mas elas não são tão frescas quanto o preta-manger, e o preta-manger você pode pegar e comer na hora, não precisa ficar esquentando nem nada, né, tem lá mesinhas na lanchonete pra você comer. Enquanto que nos mercados você tem que pegar e levar pra casa pra comer. Então só teve um dia que eu comi, eu peguei uma paedia no Sainsbury, ou foi no Carrefour. Peguei uma paedia, não lembro qual mercado, e aí esquentei em casa pra comer. Mas é porque meu marido já tinha comido, meus amigos estavam passeando, e aí peguei isso no mercado pra experimentar também. É gostoso, mas não é tão fresco quanto o preta-manger, apesar que o preta-manger não tem paedia, por isso que eu peguei paedia pra experimentar, enfim. Uma coisa também pra você economizar em Londres, é que todo lugar tem que oferecer a tap water. Tap water é tipo a água de torneira, então todo lugar ele oferece essa água. No preta-manger também, inclusive, geralmente do lado do balcão do caixa, tem uma torneirinha lá pra você se servir. Meu, pegava até a garrafinha d'água, como a gente tava sempre andando, pegava a garrafinha d'água e enchia lá na aguinha deles. É uma água de torneira, é uma água comum, mas pra gente não ficar pagando toda hora, ficar comprando, parando em mercado pra comprar água, ou comprando, pagando preços absurdos nos pontos turísticos, pra mim valia a pena fazer isso, encher a garrafinha ali. É uma água a temperatura ambiente. Na Pizza Hut, pelo menos na que eu fui, você podia pegar a água e ainda podia colocar gelo. Então é o melhor tap water que eu encontrei. Foi no Pizza Hut, tem um amigo meu, ele é super do Pizza Hut, do hambúrguer e tal, então um dia a gente foi no Pizza Hut, e aí eu só tomei a aguinha que eles ofereciam, que você podia servir com gelo e tal. Foi o melhor tap water que eu tomei por lá. Todo lugar que você for, ou você se serve, ou você pede pro garçom. Cada lugar tem um jeito. No restaurante, geralmente, a gente pede pro garçom, mas esses lugares, assim, de fast food e tal, geralmente tem um lugarzinho pra você poder pegar a água. Mesmo assim, é sempre bom perguntar pro garçom, pra não ter nenhum mico aí, né gente? A não ser quando um preta manjeita é escrito lá, tap water, sirva-se. Outra dica também, é que quando você vai pegar o metrô, você vai lá, passa seu cartãozinho, na catraca e passa. Quando você vai sair do metrô, você também tem que passar seu cartãozinho na catraca. Então, deixa esse cartão fácil acesso, porque o metrô é lotado, e você não vai querer ser aquele que trava a catraca, porque fica procurando na mala o cartãozinho. Pra passear, eu carregava uma bolsinha pequenininha, e uma mochilinha. Então, na bolsinha, eu já deixava o cartão, e nem tirava, eu passava a bolsinha direto, assim, na catraca, e o cartão passava. As meninas aí, né, já deixa numa bolsinha, já passa o cartão, nem precisa ficar tirando, que ele vai passar na catraca. Às vezes não dá certo, mas na maioria das vezes dava. Então, já fica na mão com ele, esse cartãozinho, pra você passar na saída. É muito ruim você ficar trancando a catraca, é muita gente mesmo. O metrô é bem movimentado. Outra dica é que a maioria dos museus, até o Museu de História Natural, que é muito legal, super interativo, são gratuitos. A gente pagou lá, a Torre de Londres, que valeu muito a pena. O problema é que a média dos passeios, pagos é de 20 a 30 libras. Não é o ingresso, assim, mais barato do mundo, mas são coisas que você tem que ir, cara. Por exemplo, a Torre de Londres, foram 28 libras por pessoa, mas é um passeio que vale muito a pena, você vê as joias da coroa. Você tem um passeio guiado, incluso ali, né, pelos... Ai, como chama? Iomei, não lembro. Pelos guardas, que inclusive moram ali na Torre de Londres ainda, acho que são 23 ou 28 guardas, que moram realmente lá, e fazem esse tour rapidinho de apresentação com os turistas. Tem também a London Eye, obviamente, que da primeira vez a gente não foi, porque a gente ficou pouco tempo, e o tempo que a gente ficou não estava um tempo bom, mas a gente chegou a... Dessa vez a gente pagou o ingresso pela internet, um dia... Dois dias antes, né, porque um dia antes não dá, porque geralmente está lotado. Dois dias antes a gente comprou pela internet, e a gente pagou o Fast Track. E como eu estava grávida, né, não queria correr o risco de ficar horas e horas de pé na fila, no sol. A gente pagou um pouquinho a mais para fazer o passeio na London Eye, mas foi muito bom. Óbvio que a minha dica é, se você vai poder ficar esperando lá na fila, não quer pagar, não sei se são 15 libras a mais, não sei quanto... Eu vou deixar as informações... Eu vou deixar o site aqui embaixo, porque, né, esses preços vão mudando, mas não sei quanto você paga a mais para meio que passar na frente, né, para ir para a fila rápida. Mas, se você for de manhã, como a gente foi, tipo, se abrir 9 horas, a gente foi, sei lá, 8 e meia para lá, estava vazio. Então, mesmo sem o Fast Track, a gente conseguiria entrar na primeira leva de gente que foi na London Eye. E se você, de repente, não quiser gastar esse dinheiro, você pode comprar o passe normal, mas vá cedo. Porque se você chegar cedo, a maioria das atrações, meia hora, 40 minutos antes da abertura do museu, ou do lugar, você vai conseguir entrar. Porque, meu, turistada vai mais tarde e tal. Então, geralmente, a hora que a gente estava saindo dos museus, era a hora que a galera estava chegando e fazendo aquela fila enorme para entrar, principalmente nos gratuitos e tal. O Beach Museum é gratuito, cara. Então, é muito legal. Você pode ir vários dias. De repente, você passa ali na frente e não tem fila. Você entra lá, dá uma olhadinha, depois conhece mais um pouquinho, outro dia. Na frente do Beach Museum, tem um pub muito louco. A gente falou com um cara, ai, eu não lembro o nome do pub, mas é um pub meio verdinho, assim, de esquina. É um dos poucos pubs que ficam abertos até mais tarde. Inclusive, tem muita coisa lá que fecha muito cedo. O pub, meu, o cara é muito legal. A gente chegou lá, tipo, umas 10 da noite, se eu não me engano, 9, 10 horas. E aí, ele ainda fazia umas comidas, fez uma comida muito boa para a gente. E ele levou a gente para conhecer lá embaixo do pub, como que o chope era conservado, onde ficavam as serpentinas, como que ligava, assim, né, os barris que ficavam no porão para o balcão que ele servia lá em cima. O pessoal fala que em Londres a galera é meio, ai, nariz em pé, mas é que depende do lugar que você vai. No caso do pub, todo mundo é super amigável. E esse cara aí foi super legal com a gente. Foi a segunda, da outra vez que a gente foi, a gente também foi lá, mas acho que ele nem lembrava. Mas, enfim, foi bem legal. Então, a gente conseguia, a gente consegue conversar com a galera e eles super apresentam as coisas que, se eles veem que a gente tem interesse, né, eles super apresentam para a gente. Tanto com relação ao prato, a comida, que a gente, que o prato típico é o fish and chips, mas aí, depois dele apresentou também uma outra opção de prato, que era uma torta folhada, com recheio, assim, muito boa. Quando é pub, quando é restaurante, é um pouquinho mais caro. Mas, meu, vale a pena você conhecer, assim, também, né, não vai ficar comendo só no mercado. Um dia, dois dias, dá uma, né, experimenta ali a culinária local, vê qual o prato típico, pergunta para o cara os melhores pratos que ele tem, o que ele recomenda para os turistas, enfim. Para as meninas, eu recomendo a farmácia Boots, é uma, um símbolo azul, assim, escrito Boots, é muita coisa, é tipo uma mega store da farmácia, as grandes, né, tem as pequenininhas também. Mas você vai encontrar muita coisa, e vai ser muito legal, tanto aquelas coisas da Soap & Glory, sabe, que aqui é um absurdo de caro, lá é super baratinho, você compra três kits, por 15 libras, você compra, meu, é muito animal, assim, as coisas lá são muito baratinhas. E aí, eu separei algumas notinhas, para vocês terem uma noção de preço nos mercados, né, por exemplo, a gente comprava a garrafa de dois litros de água, a 47 centavos de libra, a gente comprou um cheesecake, meu, que era uma delícia, nossa, tem água na boca, por 2 libras e 50, dava, sei lá, 12 reais, é um cheesecake maravilhoso, congeladinho, super bom, mas também a gente comprou em outro mercado, no Tesco, um pedaço de cheesecake, assim, que era maravilhoso, a gente pagou, acho que uma libra, menos de uma libra, pagou centavos de libra, então assim, os doces lá são muito bons, até os de mercado, não necessariamente você precisa de uma super rotisseria, delicatessen, sei lá, para comer um doce, assim, gostosinho, você acha esses tipos de doce, nos mercados, os biscoitinhos eram muito baratos e muito gostosos, tem aqueles Butterfingers, aqueles biscoitinhos amanteigados, mas assim, super amanteigados, tem vários amanteigados que eu trouxe para minha mãe, que minha mãe adora, e que era coisa de 90 centavos de libra, 70 centavos de libra, sabe, aquelas caixas, geralmente aqui no Brasil é vendido em lata, lá eles vendem bastante em caixa, os biscoitos amanteigados, e os biscoitos amanteigados de lá são uma delícia, é igual daqui, mas é que tem assim, vários sabores, tem com limão, tem com toque de baunilha, tem com toque de chocolate, com toque de canela, quando ela sabe, então assim, a variedade que é grande, e o preço também é super baratinho, então essas foram as dicas genéricas de Londres, que eu resumi um pouco, porque eu achei que meu primeiro vídeo estava muito extenso, e agora eu vou mostrar para vocês, o que eu comprei de coisinhas de bebê no mercado, então caso vocês não queiram ver coisinhas de bebê, pode parar de assistir, e me acompanhe amanhã no VEDO, mas caso você queira saber o que eu comprei, eu vou mostrar rapidinho, foram poucas coisas, mas que eu achei que valeu muito a pena, comprei esse pote de 400 gramas de Sudocrem, que é tipo aquele creme que todo mundo usa nos Estados Unidos, não sei se é duizitinho, sei lá, é tipo um hipogloss, coisinha para assaduras, não comprei mais, porque vai que dá alergia, sei lá, e aí, enfim, comprei um potinho, me contive, comprei dessa pomadinha, chamada Dente Inox, que é para quando começar a nascer o dentinho do nenê, passar para não ficar doendo muito, ele é sugar free, então, sei lá, achei legal, e ele é bem para bebezicos mesmo, comprei três desse, cada um a R$1,50, achei muito barato, R$1,50 a libras, comprei esse termômetro digital, super bonitinho, por R$5, comprei esse kitzinho de cortador e tesourinha de unha, tem até uma lixinha aqui, mó bonitinha, eu acho que foi menos de R$5, é que eu não achei aqui a, acho que foi R$3, não achei aqui a notinha da farmácia, mas essa foi na Boots, foi na farmácia que eu comprei, e na farmácia também, comprei desses copinhos, sabe, que a galera está usando bastante, que fala que é um copinho mágico, sei lá, milagroso, não sei, que é um copo que você põe água assim, e não cai água, que a criança tem que apertar aqui, e tomar para não vazar, sei lá, minha prima usa muito, e estava super barato, era coisa de R$3 a R$5, dependendo do tamanho, e meu, R$3 a R$5, isso aqui vai dar, sei lá, R$20 estourando, vai dar de R$15 a R$20, e aqui está coisa de R$80, é um absurdo, então eu comprei de vários tamanhos, várias cores, e vários tipos, comprei acho que uma meia dúzia de copinhos desse, comprei para dar de presente, comprei um que é um canudinho, e no mercado, e farmácia, foi isso, então assim, me contive um pouco nesses acessórios, mas comprei muita roupa, se bem que roupa, né, de criança, enfim, não vou mostrar aqui as roupas, senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas coisas básicas, tipo bode, macacãozinho, a média, para vocês terem uma ideia, era de cada bode, a uma libra, contando que eu paguei R$4,50 na libra, cada bode deu R$4,50, só os macacõezinhos, que eram um pouquinho mais caros, acho que dava, mesmo assim, coisa de duas libras e pouquinho, então assim, as roupinhas eu comprei na Primark, e na H&M, na H&M, eu comprei os conjuntinhos, e estava em promoção, você comprava três, e pagava dois, então tudo que eu comprei, foi meio em promoção, acho que acabei gastando, umas cento e poucas libras, com roupinha de nenê, e mesmo assim, acho que eu poderia ter comprado mais, é que não tinha muitas opções, quando a gente chegou na Primark, já tinha um monte de mulher lá, fazendo a festa, aí era um dia que começou a chover, então entrou mais gente na loja, e aí já não tinha tantas opções, assim, para pegar roupa, e na H&M também, né, os meus nenês vão nascer no verão, e eles estavam já com a liquidação de verão, então já tinha, já era liquidação, e já estava meio que no meio do verão, então já estava meio que acabando as roupinhas, só não comprei mais, porque eu não achei mais, para quem fala que, ai Londres é caro, para fazer enxoval, não é caro gente, se você for no verão, e precisar de roupas de verão, é uma boa, porque vai estar tudo em promoção, essas de 3 por 2, cada conjuntinho, acabei pagando coisa de 10 libras, menos de 10 libras, menos de 10 libras, então acho que deu umas 7, 8 libras por conjuntinho, e são conjuntinhos muito bonitinhos, conjuntinhos que aqui, valem meu, 80 reais, 70 reais, fui comparando alguns preços, algumas coisas eu sei que me empolguei, mas eu gostei muito, assim, eu acho que se você gastar, sei lá, uns 3 dias, para ir em loja, comprar, vai valer a pena você fazer esse enxoval lá, mas se você, igual a gente foi passear, assim, só foi um dia, que eu encontrei essas lojas por acaso, e aí decidi comprar as roupinhas, óbvio que eu queria comprar, mas também não era o foco principal da viagem, o foco principal era passear, então eu acredito que, se você tiver uns 3 dias, ali para caçar roupinha de nenê, você vai encontrar roupas baratas, tem uma loja que fica bem afastada do centro, que vale a pena ir também, porque eu vi, os preços realmente são muito bons, então vale a pena você fazer o enxoval, assim, se você estiver indo para Londres, e não para os Estados Unidos, de repente você separa uns 2, 3 dias para fazer isso, vai dar certo, tá? Então essas foram as minhas dicas, e aí valores para vocês, lembrando que eu fui em agosto de 2017, então pode ser que algumas coisas mudem de preço, obviamente, e é isso gente, acho que por aqui eu finalizo, sobre a viagem de Londres, espero que vocês tenham gostado aí, se vocês tiverem dúvidas, se alguma coisa não ficou clara, pode pôr nos comentários que eu respondo, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, lembrando que amanhã, mais um dia de vedo, então é isso, até amanhã!